Por que você fica só passando esse patão, hein? Oxente, por que? Eu gosto, hein? Não, eu quero não, eu não gosto de patão, não. Gostei assim que eu vejo você toda periquitada. Nossa senhora. Olha a minha cestinha que eu ganhei. Que foi, Chiquinho? Que foi, Chico? É um sofrimento a cada dia que passa. Por que? Eu tava andando de bicicleta. Aí chegou Paulinho na esquina. E aí? Ai, meu Deus! Segunda-me! Eu já me perdi! Ai, fez o quê? Eu já me perdi! Ai, demais! Eu já me perdi! O que foi que aconteceu? Isso, bichinho, que é triste. Bora lá saber o que foi? Tu não vai dar um jorreal, meu não, Marconi. Eu já me perdi! Acorda pra pagar o que ele me deve! Aí eu fiz o teu dinheiro! Eu emprestei foto, tu não fazia não, pai! Agora, tu! Agora! Tu é bonitinho, meu não! Ô, meu pai! O que foi isso? O que é que acha isso? Ei, Chiquinho! Ei! Tá chorando por quê, menino? Até o chifre tinha doído, meu! Mas que foi? É o que foi que aconteceu com a todos, Chiquinho? Eu fui emprestar a chorar, meu não! O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Tá chorando por quê? É o que tá chorando! O que é que tá chorando? O que foi? O que foi? O que foi, o que foi? O que foi, o que foi? Não vai ser um mal! Calma, galera! O que foi? 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 o que foi isso? o que foi isso? o que foi isso? fala Chiquinho deixa eu te explicar o que foi Chiquinho? o que foi Chiquinho? é porque eu emprestei a bicicleta a Paulinha e ele vai ganhar o que aconteceu? o que foi Chiquinho? o que foi Chiquinho? o que foi Chiquinho? o que foi Chiquinho? agora foi que deu cala a boca gente deixa eu te explicar Paulinho furou os pneus da minha bicicleta o Chiquinho eu não já disse assim Chiquinho pra tu não emprestar a bicicleta aquele Paulinho Chiquinho eu não sabia que ele ia furar os pneus não pera ai eu vou resolver isso agora do meu jeito eu vou falar com a mãe dela o pai seja quem for mas a bicicleta eu quero planta é isso ai que eu vou fazer Chiquinho eu procuro os pneus da bicicleta dela e não empreste mais não é mãe é isso mesmo eu vou mais ela eu vou mais ela eu já ia chorar também esses chorantes vão pisando as mamadas eu pensei que era outra coisa é nós tem sentimento nós tem eu quero saber onde é que o Quimiro colocou minha cueca de mano eu quero só saber tu tá procurando sua cueca no armário tu tá ficando doido eu vai procurando meus gavetas e onde é que tá minha cueca de bolinha eu sei e outra não tem arroz não vai lá para a Chaninha e peça a ela uma xícara de arroz uma xícara de arroz é se você quiser comer então procura minha cueca de bolinha foi você que pegou você quer procurar cueca dentro do armário oxe oh Chaninha oh Chaninha Chaninha tanto grito é isso preciso de tudo oh Zé, Chaninha tá aí não? tá não, tá lá para fora ei, me arruma uma xícara de arroz? agora tem pouco eita porra que sobrava na porta pedindo eu não sei se animar agora pronto, deixa sem casquinha só uma xícara de arroz não vai quebrar tu não vamos ver se eu acho aqui ai tem sobrando vamos o Quimiro pede demais pede, pede, pede eu estou fechando vou procurar deve estar aí deve estar aí deve estar aí deve estar aí, procura direitinho achou? achou é um bocado olha rapaz olha Zé, isso é arroz mesmo é? agora dá noço não quer esse arroz de hoje está todo diferente esse arroz é diferente agora dá noço olha aí dá para almoçar até umas horas é arroz rapaz tá bom, tá bom Zé obrigado aí depois Bilu não Bilu, depois traz o Chico vai para tu é esse que é casquinha é esse que é porra por que que não vai? por que não vou anda vai lá pedra um pouquinho de arroz pedra não vai com minha cara não ai eu vou isso vai logo você é que vai não está valendo nada não está valendo nada eu vou atrás anda logo quem deveria ir atrás dessas coisas é tu anda logo oxe preguiçoso vamos vamos um arroz gostoso desse Bilu não quer não não quer não não quer não mas como mas como eu como eu saio de lá azedo com meu pé de galinha na mão não gosto de comer com tu também a mulher é chata olha um arroz gostoso desse Bilu não quer não eu comi duas panas ela não quer não disse que o arroz está com uma coisa diferente Bilu falou a mesma coisa disse que o arroz está com uma coisa diferente o que faz que tu fez do arroz de cachorro que está seca a boca que estava ali fui procurar agora não achei arroz de cachorro que a mina mandava e eu comei desse ai arroz de cachorro que tu fez pra eles arroz de cachorro? eu não sabia que era o arroz de cachorro não é desse aqui que deu a noite foi desse aqui pois é não é o cachorro aqui isso é arroz de cachorro vocês estão comendo arroz de cachorro nem toque ele não quer não é por isso que Bilu disse estava com uma coisa diferente até o gosto também tu sabia tu sabia tu sabia tu sabia pelo jeito que vocês gostaram porque vocês estão lambuzados bem eu logo vi que tinha um gosto diferente ai meu pai do seu nem sabia nem arroz de cachorro não escapa mais dessa casa eu não sabia pelo amor de deus essa deu sua bola essa deu muito mais meu deus eu falei a tu Chiqui quisendo ir emprestar a bisqueta é verdade eu falei a tu agora o compadre cerebelo disse venha buscar a rapadura tem que ir buscar e a rapadura boa rapaz é bem boinha só que de pé eu não vou não de pé eu não vou não a rapadura dele não vou mesmo eu não acredito não arrasou arrasou empréstimo de jumentinha pra eu ir aqui na skin rapidão empréstimo de jumentinha eu vou logo adiantar pra vocês se for longe eu não empréstimo não porque a gasolina ta batendo dez real é bem pertinho e se vou pra perto tá perto vocês vão de pé que não precisa da jumentinha vai não que é pertinho vão andando a cada um ei 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 ainda ai que bicho ruim ai ai é ingrato eles só porque eu queria comer rapadura ai ai tu não parece que tu faz uma coisa dessa viu não tem jeito pra tomar não eu não sei mais o que é que eu faço não eu fico sem entender como é que tu faz uma coisa dessa ai tacho como é que eu vou lá passar desse jeito a rua tudo ta escutando ai eu vim mesmo pra saber quem é você o que você faz o que é isso ai vocês já estão brincando não por que não tem homem resolve isso em casa resolve em casa pois é não consegui não o que é isso o que é isso respira o que é isso que é isso o que é isso o que é isso o que é isso o que é isso olha o tamanho do buraco pergunta ela por que que ta rasgada eu puxei de um baral e enganchou mentira mentira que vestiu ela vai ficar mistura o que é isso a mulher o que foi essa fé foi a última que eu achei por que tu fica falando isso ai foi a última eu vou costurar mas foi a última não faço mais isso não eu não vou costurar essa facinha com você vai costurar você pegar a outra tu vai ver Eu vou tirar o meu fundo do varal pra ver se nós mais botar o varal. Veja que você é muito feio. Eu tô aqui brincando. Pelo amor de Deus, homens. Bota mais um remédio aí, vai.